E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje eu vim trazendo mais um vídeo de Minecraft aqui para o canal galera. Só que hoje é de um mod diferente, diferente pelo NoMucho, porque é um mod de Pokémon galera. Só que não é o Pokécube, não é, não é, olha só, surpreendi vocês. Claro que não, porque está no título do vídeo, LubeGamer, sua besta. Eu trouxe aqui galera o Pixelmon, que basicamente, olha eu peguei uma flor, e agora está escrito flor e rosa, olha só. A amarela é flor e a vermelha é rosa, devia chamar outro nome. A amarela devia ser margarida, poderia ser, poderia ser uma boa. Fica a dica aí para o povo do Minecraft, colocar aí o nome da margarida, de margarida, não de flor. Mas deixando essas conversas loucas de lado galera, esse aqui é um mod que insere Pokémons também no Minecraft, só que também insere outras coisas galera. É basicamente um Pokécube, só que ele tem mais inserções, ele é mais completo do que o Pokécube por assim dizer. Ou seja, ele bota mais Pokémons, tem mais itens diferentes, por exemplo, tem as HMs, tem aqueles itens de real, de saúde e tal. E também ele costuma atualizar mais rápido galera. Como vocês devem saber, pelo menos quem acompanha aí o Pokécube sabe que ele demora bastante para atualizar né. É justamente um sofrimento cada atualização dele para acontecer. Ele passou muito tempo no 1.2.5, só agora a pouco ele foi para atualizar para 1.4.5. E agora que atualizou para 1.4.5, o Minecraft está 1.4, 1.6. E esse Pixelmon aqui já atualizou para 1.4.6 na véspera de Natal, se eu não muito me engano, se eu não estou ficando muito doido. Estou procurando aqui galera um Pokémon para mostrar para vocês, mas está difícil de encontrar, o que é meio esquisito. Porque em outro mapa que eu fiz aqui agora a pouco, estava cheio. Agora não estou achando nenhum, só porque eu estou gravando o vídeo. Ah meu Deus, ah meu Deus, cadê os Pokémons? Cadê aqueles palhaços? Porque galera, é interessante saber vocês verem um pouco do visual dos meus Pokémons. Será que eu posso soltar o meu Eevee aqui, que é o meu inicial? Esse jogo também permite que você use o Eevee como inicial, além do Skroto, do Charmander e do Bulbasaur. Então eu resolvi usar justamente ele para ficar diferente né galera, para ficar uma coisa nova. Olha aqui, já achei Pokémons Aquáticos, aí já é legal. Olha aqui galera, eu vou o Torve aqui, olha aqui o Spearow. E aí Spearow, beleza? Oh que fofinho! Sim galera, esse aqui ele se moda também, ele se preocupa na proporcionalidade dos Pokémons. De acordo com os desenvolvedores, eles fizeram aqui os Pokémons de modo a eles serem proporcionais à vida real. Olha ali um Arbok. Não é um Arbok, é um Arbok. Olha aqui um Dudo! E aí Dudo, beleza? Chega pai, chega batendo? Não, não vou bater nele não, estou ficando nem doido. E olha aqui, Arbok já quer me escrutizar galera. Eu posso fugir? Posso. Será que posso? Não, eu não posso, ela não está me deixando fugir. Eve ataca! Matou o Eve. Que triste galera, que triste. Mas meu Eve está em level 5 né, a Arbok estava no level, qual level da Arbok? Level 6? Ela também tinha vantagem contra o pobre Eve. Coitado do Eve. Acabou morrendo. Não foi Dudo, foi uma coisa triste Dudo. Você presenciou aí essa cena horrenda dessa Arbok palhaça matando o nosso Eve. Mas então galera, basicamente isso aí é o mod. E como eu falei para vocês, olha uma Vulpix aqui. Eu estou falando aqui para vocês. Ah sim, que eles se preocupam muito no tamanho dos Pokémons. Eles usaram. Parece que não tem olho. Que coisa esquisita. É bonitinha. Ah, tem um olhozinho marrom aqui. É porque ele é tão sutil que nem dá para perceber direito. Eles se preocuparam e ir lá consultar o... Como é que é o nome do negócio? Bulbapédia, isso. Ah, Bulbapé, meu Deus. Esqueci o nome da Bulbapédia. E olha aqui, olha aqui. Eu tenho que mostrar isso para vocês também. Eu quero terminar meu raciocínio. Mas as coisas ficam aparecendo galera. Isso é muito chato. O mod também insere treinadores. Como aqui o Todd, né? Isso aí Todd. Todd, você quer beber um Nescau? Ou... Ah não. Não, NubiGamer não. Que piada ruim. Ele insere treinadores também. Para você poder batalhar contra eles. Agora eu vou terminar a informação que eu estava falando. Bom, olha aqui o Electrode. Electrode, olha para mim galera. Olha para mim, galera é bom. Olha para mim rapaz. Deixa eu te dar uma olhadinha. Olha só, ele fica girando galera. Que maluco. Olha aqui para a galera. Electrode. É uma bola mesmo galera. Estou brincando de bola aqui com o Electrode. Olha para aí, que coisa linda. Agora sim, está na posição certa. Olha aí galera, que legal. É legal o visual desses pokémons aqui. Eles parecem meio que são feitos de Lego, né? Alguns dão essa impressão. O que é isso aqui rapaz? É uma Ekans. Olha que bonitinho. Vem cá Ekans. Vem cá. Deixa eu pegar aqui. Porque eu quero matar a cobra e mostrar o pau. Ai caraca. Tem outro treinador ali de boa. Mas agora eu vou concluir o que eu queria falar. É o Jonathan. Jonathan? Acho que esse nome está meio errado graficamente aí, hein? Jonathan. Não é Jonathan não? Enfim. E aí Jonathan, beleza? Beleza. Vou chamar você de Tom. Ok? Ok. Bom, agora vamos focar, né? O que eu queria falar para vocês, a meia hora atrás, que eu não consegui até agora, porque as coisas ficaram aparecendo, eu fui querendo mostrar, é que os desenvolvedores se preocupam muito em colocar os status dos pokémons, os tamanhos, todas as informações adequadas ao que está escrito lá na Bubapédia, que é a principal wiki de pokémon. Ou seja, realmente a gente parece que são mais cuidadosos aqui, galera. Mais fiéis ao pokémon. Por isso, realmente a gente coloca até mais itens. Você pode escolher os golpes que o seu pokémon pode dar. Você pode ensinar golpes novos a eles. Ele tem várias dessas particularidades de pokémon. que no Poké Cube não existem. Pelo menos por agora, né? Pelo menos na versão que eu joguei. Podem ter inserido recentemente, né? Vai saber. Podem ter inserido nessa versão aí 1.4.5 que eu não joguei ainda. Mas, normalmente não tem. Não tinha na versão que eu joguei anteriormente. O que é isso aqui do lado do tentacu, dentro d'água? É um estáreo, galera. Eu sempre quis ter um estáreo. Sempre quis. É meu sonho de infância. Eu falei, mamãe, quando eu tinha 2 anos de idade, eu quero um estáreo. Falei, falei isso, galera. Farei. Farei é bom. Falei realmente com essas palavras aí. Com 2 anos eu mais sabia falar meu nome. Quanto mais falar estáreo. Mas, beleza. Deixa eu pegar aqui, galera, alguns itens do Too Many Itens para mostrar para vocês. Sendo que, aparentemente, galera, pelo que eu pude perceber, o Too Many Itens, ele meio que entra em conflito com o mod um pouco. Quando você aperta certos botões, por exemplo, ele acaba... Como é que se diz? O que é aquilo ali? Deixa eu olhar aquilo ali. Para ver que Pokémon é aquele. Você acaba, sem querer, deixando o Too Many Itens... Como é que se diz? Ativo. Se você querer fazer isso. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Olha, é uma Marip. Eu já vi esse Pokémon em algum lugar. Não sei onde. Não sei onde, precisamente. O que é que é isso aqui? Eu vi algo. Ah, é outra Ekans. Não, é uma Boca. Vamos empurrar ela lá para baixo, galera. Para escrutizar ela. Sai, Ekans. Sai. Parece que os Pokémons aqui não nos atacam. Não sei se é isso, se eu estou no Pacífico. Ai, Ekans, sai de mim. Olha, eu posso bater nela à vontade, porque ela não me ataca. Sendo que ela tem uma vida muito gigante. Então vamos sair... Ah, eu não consigo sair. Maravilha. Deixa eu pegar um item aqui para sair, né? Não, já deu para sair. Ou não. Ah, deu. Deu. Maravilha. Deixa eu mostrar uns itens aqui para vocês. Para vocês terem uma visualização geral. Lembrando que eu não conheço muito, galera. Porque... Apareceu mais aqui. São muitos, galera. Olha só, tem uma japonesa aqui. Olá, querida. Olá, Tristan. 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 Não fique Tristan. Hahaha. Ah, caraca. Que piada. Isso não pode nem ser chamado de piada, na verdade. O que que... Olha o Ghastly, galera. Que legal. E aí, Ghastly. Isso tudo aí é um peido seu? Hahaha. Ah, hoje eu estou mestre das piadas tenebrosas. Aqui está o Drowze. Fazendo um ataque psíquico aqui em alguém. Parece que está fazendo um ataque psíquico aqui no Logan. E aí, Logan. Nossa, tem muitos treinadores aqui, galera. Deixa eu mostrar para vocês como é que faz uma batalha. Mas para fazer essa batalha, eu preciso de um Pokémon... É... Vivo. Então, vamos pegar aqui um bocado de Master Ball. Porque é a bola pelona do jogo, né? Vamos pegar um Pokémon ativo aqui. Isso. Eu quero mais forte. Vou pegar o Drowze. Vem cá, Drowze. Vem cá. Entra aí dentro. Porque entrar fora é complicado mesmo, né? Entrar fora é complicado, Drowze. Deixa eu tirar aqui. O Too Many Items. Para ver se ele não fica atravancando as coisas. Entra aí, Drowze. Tu sabe que tu não vai conseguir fugir. É uma Master Ball, né? Já apareceu aqui, galera. Do meu lado esquerdo ali. Como vocês podem ver. Do ladinho do Ivi. Ou melhor, embaixo dele. Então, vamos começar aqui a lutar com o Logan. Que parece que ele é meio fraquinho. Vamos lá, Logan. É nóis, que heróis. Vamos jogar o nosso Pokémon nele. Como é que eu faço para colocar o Drowze? Como é que eu faço para selecionar o Drowze e não o... Olha o Gestre ali. Esprotizando o Logan. O que é isso que os dois estão fazendo aqui agora? É eu, hein? É melhor eu não interromper de todo jeito. Deixa eu ver aqui, galera. Tá difícil para eu saber como é que eu faço para escolher o Drowze. Como eu não sei como é que eu faço para escolher o Drowze. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Basicamente, eu vou pegar o quê? Deixa eu colocar aqui o T-Maniator de novo. Vamos pegar um Healer, galera. O Healer é basicamente a Enfermeira Joy do jogo. Só que sem a Enfermeira Joy. Por quê? Tinha que ter inserido a Enfermeira Joy. Tinha que ter inserido. Esse é o meu sonho. Inserir na Enfermeira Joy. Meu Deus! Que piada maldosa no Big Gaber. Essa foi a mais maledicente da sua vida. Pronto, recolhemos aqui. Agora os dois estão com a vida cheia e nós podemos enfrentar. Vamos enfrentar a Tristan, porque eu perdi o Lovian de vista. Tá ali, eu acho, no meio d'água. Mas eu não vou enfrentar. Vem cá, Christian. Quer dizer, Billy? Ah, não. Cadê a Tristan, Billy? Eu não queria lutar com você. E o Billy é igual a Tristan? Que coisa esquisita é essa? Eu não quero lutar com você, Billy. Acho que aquela ali é a Tristan. Se bem que agora eu tô desconfiado até se ela é uma mulher ou não. É o Tristan, a Tristan. Sei lá que porcaria é essa. Meu Deus! É uma cilada, Bino. É isso que é. Nós vimos aqui, galera, na frente do treinador. Se ele não fugir da gente, né? Ajuda também. E apertamos P. Aí o nosso primeiro Pokémon é lançado contra ele. Eu devia estar relutando, né, Weave? Você devia estar lutando contra ele. Deixa eu botar aqui de novo. P. P. P na Tristan. P no Tristan. P na Tristan, sei lá. Ai, cara. Os Tristan não gostam muito de lutar, pelo jeito. Até que enfim, né? Você iniciou uma batalha com o Tristan. Vamos bater nele aqui, no fight. Taco nele. Bate no Pokémon dele, seja lá qual for. É só que eu não consigo me mexer aqui, galera. Não consigo nem ver a luta. Aí complica, hein? Aí complica. Fight. Taco de novo. Mas eu estou indo bem, pelo jeito. O Weave está melhor do que o Zubat. O Weave está indo bem, galera. O Weave está atirando onda. Vamos lá, Weave. O Zubat está errando os golpes. Maravilha. Waiting. Zubat usou o Supersônico. Ih, rapaz. Só precisou desse mesmo, né? Ah não, o Weave está vivendo. Ah não, tenho que escolher outro e morreu. Que triste. Vai, Drowze. Vamos usar o Drowze aqui agora. Vamos para o fight. Headbutt do Drowze. Vai, Drowze. Cabeçada no mocego. Boa, Drowze. Apareceu ele aqui do meu lado. É só que eu não consigo me mexer no meio da batalha. Eu queria estar vendo a batalha, né? Mas fica meio escroto. Eu só vejo alguns trechos da batalha que passam na minha frente. Olha aqui, o Drowze ganhou. A Tristen ali, a Tristen barra o Tristen. Só tinha um Pokémon, que foi o Zubat, que já morreu. Olha o outro treinador aqui, é o Ken. Ken é você. Caramba. Drowze, me mate, Drowze. Eu mereço morrer por ter feito essas trocadilhas horríveis. Mas deixa eu quebrar isso aqui. Não, vamos quebrar não. Vou mostrar mais coisas, galera. Vou mostrar mais itens aqui que o jogo insere. Deixa eu colocar aqui. Ultimaniades, mais uma vez. Ativo. Algo que eu só vou mostrar por aqui, galera. Acho que não é muito interessante usar. Como, por exemplo, essas frutinhas aqui. Essas frutinhas servem para fazer as Pokébolas. Eu não sei exatamente aqui qual é a receita. Mas também o bom desse mod é que ele tem uma wiki. Onde tem todas as receitas lá para vocês poderem fazer mais facilmente os itens. Não sei se tem todas, mas tem as principais, eu acho. Eu dei uma olhadinha assim por cima no mod. Não dei uma olhadinha muito elaborada, mas sei que tem um bocado. Isso aqui, ó. Tem a máquina de troca aqui, que é muito legal. Tem uma Pokédex. Deixa eu pegar a Pokédex também. Vamos usar a Pokédex no Spiro. Vem cá, Spiro. Eu quero conhecer você. Ok. É, tem a Pokédex, galera. Ela não parece muito funcional. Ou então, eu não estou sabendo usar ela direito. Talvez seja isso. É possível. Eu estou fazendo o botão esquerdo aqui, mas não está aparecendo nada. Mas beleza. Deixa eu ver se no Drauz aparece. Cadê o Drauz? O Drauz está fazendo aqui a mágica dele com alguma pessoa. O Drauz é meio maluco, galera. Pera aí. Ele está fazendo com quem? Não tem ninguém ali, Drauz. Não tem. É, não tem não. Você está doido. Está fazendo agora comigo. Beleza. Também não aparece o Drauz aqui. Mas beleza. Isso aqui é a Pokédex. Isso aqui é a máquina de trocas. Também não sei como ela funciona direitinho. Já coloquei ela no chão. Ela travou o meu Minecraft. Ah, a máquina de trocas. Se tu travasse o Minecraft. Não é que ela crashou o meu Minecraft mesmo, galera. A máquina de trocas crashou o meu Minecraft. Porque ela é aparentemente muito complexa. Mas olha ela aqui. Para vocês darem uma olhadinha nela. A palhaça. Que troca aqui. Lasca as coisas. Não sei como é que faz para trocar aqui os Pokémons direitinho. Não sei se eu tenho que convocar algum treinador. É possível isso. Não sei ao certo. Mas está aí ela, né, galera. Está aí. Algum Pokémon está levando dano. Não sei qual é. Espero que não seja o meu. O que é isso, Drauz? O que é isso? O Drauz está tomando dano de quê, galera? De quê? De quem? De onde? Não sei. Estava se suicidando, maluco. Provavelmente foi isso. Nem sei se um dele se meteu agora. Drauzi. Cadê você? Ela está aqui atrás de mim. Como é que você tomou dano, Drauzi? Você estava maluco, foi? Tu bebeu. Tu bebeu, Drauzi. Foi isso, não foi? Foi isso. Você bebeu. Você fumou drogas. Isso que acontece, Drauzi. Quando você consome substâncias entorpecentes. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Mas tem mais alguns Pokémons. Deixa eu dar mais uma amostra. Olha, aqui tem uma Pony. Está legal. E aí, Pony está? Belezinha. Deixa eu ver se ela é legal. A mais legal é fazer um comparativo aqui. Gostei mais da Pony do Pokecube, na verdade. Ela é bonitinha também essa aqui. Mas a do Pokecube eu acho que é mais legal. Bom, galera. Esse aqui basicamente foi o bode. Esse aqui foi o Pixelmon. Enquanto o Drauzi vai fazendo suas mágicas loucas, de novo. Dando ali uns passos de Michael Jackson, de costas. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que eu tenha gostado desse mod. Dessa demonstraçãozinha aqui bem simples. Mas tem muita coisa realmente que eu não sei fazer. Aliás, as principais coisas eu não sei fazer. Deixa eu fazer algo aqui que eu acho que eu sei fazer. Cadê o Drauzi? Cadê você, Drauzi? Cadê? Cadê você, Drauzi encantado? Deixa eu ver aqui. Se tem o item de real, né? Aquele que bota pra renovar a vida. Cadê? Super Potion. É, todos esses são, né? Vou pegar essa Max Potion aqui. Vamos pegar essas Max Potions e vamos usar ali no Drauzi, né, galera? Vamos usar no Drauzi porque eu acho que dá certo. Outra coisa que eu esqueci de dizer pra vocês, mas que o mod também tem, é Insignians. O que leva a crer que também tem ginásios, né? Aparentemente. Eu não tenho certeza se tem ou se é outro modo de pegar Insignians. Mas, Drauzi, come isso aqui. Come isso, Drauzi. Como é que ficasse melhor? Não? Drauzi, come isso aqui, Drauzi. Eu vou bater em tu. Ah, não. Já renovou tudo, galera. Já renovou tudo. Maravilha. Bom, esse aí foi o mod. Como vocês viram aí, ele tem vários itens, como a Max Potion. É Max Potion? É, Max Potion que eu acabei de usar aqui no Drauzi. Nossa, que susto. Tu sai com esse negócio pra lá, cara. Sai com esse negócio pra lá, Tom. Tu chega pro trás de mim. Com um pau. Com uma coisa pendurada nele. Tu quer me matar, né? Tu quer me matar do coração com uma coisa dessa. Meu Deus do céu. Quase que eu morri aqui. De susto. Deixa eu jogar essa Pokébola no Siki ali. Será que eu acerto? Ok. Parece que o Siki tá batalhando com alguém. Mas então é isso, galera. Ah, vocês não viram ainda a animação da captura, que é legal. Deixa eu pegar aqui o Aponita pra mostrar pra vocês. Vem cá, Aponita. Tu vai ser a cobaia. Ah, não vai dar pra ver. Tem que ser alguém que tá fora d'água. Acho que vocês já viram, né, galera? Acho que no início eu peguei. Mas vamos pegar de novo. Vamos pegar outro. Vamos pegar outro. Vamos pegar a Vulpix, que tá aqui. Acho que quando eu peguei o Drauzio, vocês viram. Vulpix, você tá um namorando, você tá lutando uma com a outra. Olha aí, galera. Ele vai diminuindo e a Pokébola, do jeito que é no anime, ela vai, ó. Ela vai piscando enquanto você não pegou o Pokémon ainda. Dá umas piscadinhas. Acho que dá pra vocês verem, ó. Dá umas balançadinhas também. E depois é que a gente pega ela e já vem pro nosso... Pro canto esquerdo aqui da nossa tela. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo aqui do canal do Big Gamer. Se gostaram, vocês já sabem. Cliquem em gostei. E se puderem, galera, também favoritem o vídeo, que isso ajuda na divulgação. Do canal. E se não tiverem inscritos, né, Drauzio? Inscrevam-se no canal. Por que não, né? Isso que ele tá dizendo, galera. Ele tá usando a linguagem das libras. A linguagem de sinais. Ele quer dizer, inscrevam-se no canal. Ele tá hipnotizando vocês para se inscreverem. Não, ele só é maluco. Vamos derrubar ele aqui, galera. Só vamos ser escrutos. Oi, Drauzio. Como é que vai? Tudo bem? Como é que vai você? Ah, não caiu. Só caiu um degrauzinho. Feio o blog. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter... O que é isso? A máquina. Muito obrigado por ter assistido. Também favorita, se puder, que isso ajuda na divulgação do canal. E... Já falei tudo, eu acho. É, acho que eu tô me repetindo já. E até um próximo vídeo. Se vocês quiserem que eu faça uma série com o mod, falem aí. Eu não tenho certeza se eu quero, galera, fazer. A princípio eu tô em dúvida. Não sei. Já tem uma série de... Como é que é? Ó, aqui virou... Ó, Drauzio e sua família. Reencontro. Gugu. De volta pra minha terra. Vamos lá, Drauzio. Abraço. É emoção. Eu esqueci a música de Gugu. Eu queria cantar ela agora. Pro Drauzio. Olha só, galera. A gente tá se comunicando. Mamãe, saudades. Papai, eu te amo. É isso que ele tá dizendo. Tô traduzindo tudo aqui. E agora? Então é isso. Se vocês quiserem uma série, coloquem aí. Porque eu tô em dúvida. Porque já tem Poké Cube, né? Provavelmente eu vou continuar Poké Cube. Mas talvez eu possa usar Pixelmon no lugar de Poké Cube, por exemplo. Não sei. Vocês me digam aí nos comentários se vocês querem uma série. E se, no caso de vocês quererem uma série. Se vocês querem no lugar de Poké Cube. Ou com uma série nova, uma série diferente. Porque eu vou considerar a opinião de vocês, como eu sempre considero. Então é isso. Um abraço. E até uma próxima vez. Olha o detalhe, galera. Do lado do nome Drauzio, tem o meu nome. Olha, o Noob Gamer. Porque eu sou o dono dele. Você é meu escravo, Drauzio. E o Selvagem tá escrito ali. Selvagem atrás dele. Como deve ser. Tem várias coisinhas, galera, pra falar nesse mod. E se eu não parar o vídeo agora. Eu não paro mais, porque eu vou falar de outras coisas. E não vai acabar nunca. Fui.